Chegou o verão rapá, em cima é o lugar, o show, em mar e o rios, yeah, uh, simar Já chegou o verão, praia, sol e azaração, muita música eletrônica, detona o paredão A mulherada que agita, quebra tudo, entra no clima, a geral tá detonando, com muita adrenalina Então vem, vem pra cá, vem assim, vem agitar, no swing da batida, eu quero ver tu balançar Você escuta a pancada, e a festa fica louca, o DJ tá mixando, toca uma e entra outra Tum, 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 aqui não é um radinho, toca pum, 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 treme o seu corpo todinho O DJ, tum, 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 aqui não é um radinho, toca pum, 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 treme o seu corpo todinho DJ Tum 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 Tum, aqui não é um radinho, toca pum, 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 treme o seu corpo todinho DJ Tum 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 Tum, aqui não é um radinho, toca pum, 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 treme o seu corpo todinho Transcrição e Legendas Pedro Negri